Antigamente mudava o calendário. Hoje não tem mais calendário. Antigamente você entrava numa casa, nessa época do ano, tinha 63 calendários espalhados na parede. Que as folhinhas enormes, a pessoa pregava aquilo na parede. Hoje nem isso mais. Hoje tem no relógio, hoje tem nos relógios digitais, hoje vem a data no micro-ondas, na porta da geladeira, na televisão. No aparelho celular, em outro lugar. Ninguém mais usa o calendário. As empresas não distribuem mais brinde. Então não vai mudar nada na sua vida. Quais as decisões importantes que você... E eu digo uma coisa a você, meu irmão. Seja honesto com você mesmo, com você mesma. Com certeza, alguma decisão importante você precisa tomar. Ali, seu Espírito Santo, você está terminando e estará começando daqui a algumas horas o ano novo de um modo muito lindo, de um modo maravilhoso. Você faz parte desses milhares que estão tendo a coragem, que está, no seu caso, tendo a coragem de encerrar o ano louvando, agradecendo a Deus, de começar o ano com a bênção de Deus, com a entrada solene de Deus. Jesus vai encerrar esse ano daqui a pouco com a entrada do Santíssimo. Jesus vai inaugurar o ano novo com a entrada do Santíssimo na madrugada. E entre Jesus e Eucarístico que encerra e Jesus e Eucarístico que vai abrir o ano novo, nós temos a Eucaristia. O Cristo e Eucarístico que vem até nós como alimento, para dizer a cada um de nós, esse ano será o melhor ano da sua vida. No que depender de mim, diz o Senhor. Esse ano, você vai ser hexacampeão do mundo, não só na Copa, mas na Copa também eu acredito que nós vamos passar a perna naquela lemuada mais uma, velho. Ah, com certeza. Mas não é essa vitória que eu estou desejando para você, não. Eu quero desejar a você aquela vitória que ninguém toma. Aquela vitória que ninguém pode roubar, nem um juiz ladrão, ou nem uma falcatrua, ou nem um desgaste jogador. Eu estou pedindo para você a vitória de Deus. Quantos com certeza esse ano de 2006 estará pela primeira vez pisando o chão sagrado da Terra Santa? Você pode. Está lá uma propaganda grande lá. Você pode. É muito mais fácil do que você pensa. Qual é o projeto para você no ano 2006? Você está doente. Eu estou propondo a você que em 2006 você se cure dessa doença. Ah, é uma doença muito grave? Ótimo. Nosso Deus é especialista no absurdo. Se ele abriu o mar vermelho. Nosso Deus tem poder de curar o seu sangue desse vírus que está comendo você. Nosso Deus tem o poder de curar você desse câncer, dessa enfermidade grave que você tem. Mas para isso, precisa começar numa decisão da sua inteligência e cair no desejo do seu coração. Você vai precisar desejar, mas desejar com todas as forças do seu coração. Eu quero a cura. Eu preciso a cura. Mais do que isso, o desejo em Deus tem que ser, eu tomo posse da graça de Deus em minha vida. 2006 vai ser o ano que você vai vencer. Vai vencer as tentações. E talvez até inconscientemente. Não se culpe, não. Quando alguém se culpa, é o demônio que está agindo. E eu falei ontem, no mesmo processo de acusação. Eu não sei por que você acabou caindo nesse vício. Nessa impureza. Quantos tem o vício da leitura pornográfica? O vício do uso errado da sexualidade? Com homem, com mulher, com animais, com crianças? Você vai vencer nesse ano de 2006. Mas pra isso você precisa deixar o Espírito Santo purificar. Põe a mão na sua cabeça e peça. Espírito Santo, purifica o meu pensamento. Espírito Santo, desce a mão no coração. Purifica os meus desejos. Espírito Santo, purifica o meu ouvido. De toda palavra estragada, perniciosa, suja, pecaminosa. Espírito Santo, cura. Lá no íntimo do meu coração, as sujeiras que eu deixei que aí se estabelecesse. Em consequência dos meus desejos alimentados de modo estragado. Espírito Santo, eu quero, nessa tarde, renunciar a todo alimento consciente ou inconsciente dos meus desejos estragados. Eu quero renunciar a toda pornografia. Do pensamento, das palavras, dos atos e das omissões. Eu quero renunciar hoje, a pornografia que alimentei com os meus desejos, desde a minha infância. Eu renuncio. Toda impureza do meu pensamento e do meu desejo. Que veio como consequência de experiências que eu tive na minha infância. Eu era ainda tão pequena, eu era uma criança. E brincando, acabei aprendendo na rua, com os parentes, com os amigos. Acabei me viciando. E como criança, nasceu em mim, aquele misto de condenação e de medo. Fui escondendo isso dentro de mim. Escondendo e alimentando. E nas primeiras oportunidades que tinha, revivia. Porque aquilo era gostoso. Aquilo trazia uma sensação gostosa. Veio a minha primeira comunhão. Mas eu não confessei isso. Eu tinha vergonha. Vergonha e medo. O padre era conhecido. Aí então eu comecei a comungar. Mesmo cometendo impurezas. Sozinho. Ou com outras meninas ou meninos. Ou até com adultos. Assim eu entrei na pré-adolescência, na puberdade. O meu corpo amadureceu. Eu virei mulher. Eu virei homem. Vieram as mudanças no meu corpo. E com essas mudanças, até pela minha ignorância. Eu fui deixando de perceber. O que estava acontecendo na minha vida. Eu passei a ter vergonha do meu corpo. Mas escondido. Sozinho. Ou com algumas pessoas que desde a infância brincavam e pecavam comigo. Eu fui cometendo. E com isso, Senhor. Eu fui perdendo a sensibilidade. O respeito por mim e pelos outros. Antes de acabar minha adolescência, Senhor. Eu já era escravo. Da pornografia e do pecado. Antes de terminar minha adolescência, Senhor. Eu já era dominado por um espírito de homossexualismo. Por um espírito de lesbianismo. Que me impedia de viver. Embora, por pressão social. Eu até arrumava uma namorada ou namorada. Mas lá no íntimo do meu coração, eu era escravo. E fui alimentando essa escravidão. Com as revistas. Com os vídeos. Com as piadas. Com as brincadeiras. Com a convivência. Pornográfica. Até prostituída. Mas hoje, Senhor. Hoje eu estou tomando a decisão fundamental. Eu quero hoje. Eu preciso, Senhor. Entrar nesse ano novo. Com desejos novos. Renova os meus desejos. Purifica os meus sentimentos. Liberta-me, Senhor. De toda a opressão. Que esses desejos. Estragados. Deixarem em mim. Que se transformarem em vícios. Liberta, Senhor. No que depender de mim, Senhor. Eu vou lutar. É por isso que eu coloco, Senhor. O meu coração. Os meus desejos. As minhas emoções. Sobre a força e a ação do Espírito Santo. Cura-me, Senhor. Põe a mão na pessoa que está do seu lado. E pede por ela também. De modo muito simples. Pai Santo. Pai querido. Pai amado. Toque no coração desse meu irmão. O Senhor sabe os desejos estragados. Que ainda habitam o seu coração. Toque, Senhor. Toque no mais íntimo desse coração. Aí é onde encontra-se a decisão. A decisão de ser essa pessoa nova. Essa pessoa restaurada. Essa pessoa curada. Cura, Senhor. Cura o coração desse meu irmão. Dessa minha irmã. Peça essa cura. Essa cura interior. Profunda. No último dia desse ano, Senhor. Esse é o grande presente que eu lhe peço. Pra mim. E pra cada irmão. Cada irmã que aqui se encontra. A graça da cura interior. A graça da restauração. A graça da libertação. Cura, Senhor. Solte sua voz. Deixe o Espírito Santo rezar por esse irmão e essa irmã. Através da sua voz. Solta a voz. Vai pedindo. Liberta, Senhor, dos desejos estragados. Liberta, Senhor, dos condicionamentos. Consciente, subconsciente e inconsciente. Liberta, Senhor, das imagens distorcidas que ficaram. Que foram alimentadas. Que entraram no inconsciente. Através de revistas. De livros. De televisão. De vídeo. Liberta, Senhor. Purifica, Senhor, essas imagens estragadas. Alimentada pelos desejos estragados. Purifica, Senhor. Todo espírito de pornografia. De homossexualismo. De lesbianismo. De adultério. De infidelidade. O infantilismo, Senhor, de pessoas adultas. Dominadas. Pelo espírito maligno. Purifica, Senhor. Peça ao Pai. Esse coração puro para ver a Deus. Dá-me, ó Pai, um coração puro. Para que eu possa vê-lo em cada pessoa. Em cada irmão, em cada irmã. E também vê-lo em minha vida. Eu verei, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir. Diante de mim. Diante de mim.